Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Galera, eu estou aqui com um Playstation 3, certo? De um colega meu, que ele pediu pra mim instalar o RAM, porque ele viu alguns vídeos meus do canal E aí a gente vê que o nosso canal até que dá um engajamento É um colega meu aqui da cidade mesmo, tá? E como vocês podem ver, quer ver? Eu vou mostrar aqui a informação de sistema Deixa eu dar uma olhadinha aqui na tela da televisão Informação de sistema, tá? Ele está aqui, ó Ele está na 4.88, tá vendo? Ele não está nem ligado na rede, tá bom? E eu vou ligar, acho que ele está até ligado no Wi-Fi aqui da minha casa já Deixa eu ver Vamos fazer um teste Ele estava até conectado na PS Vamos ver aqui se ele está ligado no Wi-Fi Mas ele não tem o reinstalado, né? Então ele não está ligado na internet, tá? Eu vou dar uma pausadinha aqui Vou instalar Vou colocar aqui a senha do Wi-Fi E já volto Segura aí pessoal Bem galera, já conectei ele na internet Vamos fazer um teste aqui de conexão rápida, tá bom? Tá aí, ó Êxito, êxito Certo? Tudo êxito Pronto E a gente vai instalar o RAM Diretamente pelo nosso Playstation 3, tá bom? A gente vai vir aqui, ó Em atualização de sistema Atualizar pela internet Tá vendo? A versão mais recente está instalada Vamos só ver se ele tem alguma conta aqui Ele tem uma conta logada Por isso Vamos finalizar a sessão, tá? E o que a gente vai precisar? A gente vai precisar De um pendrive formatado em PATH32 É o meu pendrive, tá bom? Eu vou colocar ele na porta USB Mais a direita do console Tá? Tá conectado aqui Certo? E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai entrar No blog do Tecador Mode Moder, tá? Tecador Tecador Blog Você não precisa ter o seu Playstation 3 É no RAM Ó, tá até o controle O dele aqui em prata Pra poder entrar no blog do Tecador Mode É PS3 Temes Essas coisas Não tem necessidade Tá? Tá aqui, ó Certo? Tecador Mode Blogspot Como todo mundo sabe Agora tem que pôr e-mail e senha Tá? Tá aqui, ó Login e senha Vocês vão até ver qual que é o meu login Que a senha trocou Tá? Vamos colocar aqui, ó Wilson Tá? Start E a senha E a senha é Vamos aqui embaixo A senha é Will Will Dessa vez, tá bom? Vai ficar aí ativa por uns dois dias Will Will Beleza, pessoal? Tá aí Senha colocada Vamos ver, ó Abriu aqui o blog Tá? E o que a gente vai fazer? Arquivos para desbloqueio de Playstation 3 Então, a gente já tá aqui, ó Certo? Vamos Ó Fique online sem atualizar CFW HFW Para desbloqueio E a página oficial Para instalar o RAM O que que a gente quer? A HFW Beleza, pessoal? Ela tá aqui, ó São É o pop-up dela De 196.33 MB Você vai apertar o X Para baixar ela Tá? E ela vai baixar Direto no seu pendrive Beleza, pessoal? Ó Tá vendo? Tá tudo aqui Você só aperta o Start E a HFW Vai baixar direto No seu pendrive Mas aí você tem que ter um pendrive Ou um OTG No Já conectado no seu console Tudo certinho Para você poder fazer Ó O wing light Já indo pro chão Para você poder fazer Todo o procedimento Então, o que acontece? Você vai pegar lá E vai baixar a sua HFW Já direto no pendrive Tá? HFW 4.88 Pelo seu Playstation 3 Só Que você vai ter Que ter O que? Um pendrive Ou um OTG Com um cartão de memória Essas coisas Para você pôr no seu console Vai demorar uns 28 minutos E daí Já vai estar Tudo instalado No seu Playstation 3 Tá bom? Eu vou esperar aqui Eu vou pausar o vídeo E assim que a HFW Terminar de instalar Eu venho aqui E mostro para vocês Beleza, pessoal? Segura aí Que daqui a pouco A gente está de volta Uma hora depois Bem, pessoal Ó Já estamos terminando Aqui o nosso download Tá? Temos aqui na base De um minuto E enquanto Falta esse minuto Eu vou pedir aqui Para vocês Se puder Deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho De notificações Para estar sempre recebendo Conteúdo E aqui vocês vão ver Como é que a gente faz Para instalar O RAM No nosso console Pelo nosso próprio console Tá bom? A gente vai precisar De um pendrive E tudo Só que aí Quando a gente acabar Aqui esse download Eu vou mostrar Para vocês aqui Todo o procedimento Né? Então aqui A gente vai acabar Com a parte do RAM Né? Depois eu faço Um vídeo também Instalando as licenças Tudo certinho Tá bom? Ó 20 segundos Estamos acabando aqui já Tá? 17 segundos Até que é rápido Demorou na base De uns 25 minutos Para fazer Todo esse download Tá bom? Ó lá Download completo 1 0 Pronto Download concluído Você vai apertar O bolinha Tá? E vamos sair aqui Do blog Do TK Dormoders Se a gente já For vir aqui E procurar Em atualização De sistema Em busca De armazenamento Tá aí Viu? Os seguintes dados De atualização Foram encontrados Que foi HFW 4.88.1 Tá bom? A gente vai apertar O X Vamos concordar Aceitar E Início E Está instalando HFW 4.88.1 No nosso console Viu só? Tudo baixado Tudo baixado Pelo blog Do TK Dormoders Tranquilidade Total Pessoal Tá vendo? Olha 80% Então isso mostra Para você Que você Tem que ter o pendrive Deixado na porta USB Mais à direita Do seu console E você Vai baixar E vai baixar E vai instalar No seu console E depois Você vai lá Só na atualização Tudo certinho E você Vai instalar O RAM No seu console Tá bom? Tá aí Verificando Verificando Dado de atualização Aguarde Certo? Instalando HFW Tá bom? Mais uma vez Eu vou Pausar de novo Aqui E assim Que tiver Nos 90% Eu volto De novo Beleza? Pessoal Segura aí Que daqui a pouco A gente está de volta Bem galera Ele já Instalou HFW Tá? Eu ia Quando eu apertei O play Ele já Carregou Rapidinho E o nosso console Está sendo ligado Vou ligar Aqui O controle Tá? Tá aqui O usuário Deixa eu finalizar A sessão Aqui Tá? Vamos finalizar A sessão Tá? E Vamos aqui Sistema Certo? E Informações Do sistema Tá? Tá tudo certo Aqui E o que Que a gente Faz agora Vamos instalar O REN Tá bom Pessoal? Pra vocês Verem Que a gente Tá fazendo Tudo Diretamente Pelo Console Tá? Vamos aqui Em pesquisa Tá? E colocar PS3 Exploit .com Aí aqui Deixa Só A gente Dá Um zoom Na tela Aqui Pra ficar Aqui A gente Sobe Vamos aqui PS3 Reinstaller Olha Olha lá Download Concluído Certo? E Vamos aqui Primeiramente Em Ferramentas Páginas 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 Inicial Tá? É Usar Atual E A gente Aperta O Ok Fecha O Navegador E Se eu não me Engano A gente Entra Aqui No Navegador De Internet Tá? Não Precisa Não Salvar Tá bom? E A gente Vem Aqui Iniciar O REN REN Instalado Com sucesso E Está o REN Viu Pessoal? E Tudo Isso Foi Feito Pelo Playstation 3 A gente Não Usou Computador Não Usou Celular Só Usamos Um Pendrive E O Site Do TECADOR Modern Tá bom? Olha lá Agora Ele tá Instalando O REN Tá vendo? Fazendo Download Aqui Rápido Eu Fazendo Tudo Pelo Wi-Fi Que é Pra poder Testar Os Módulos Bluetooth E Wi-Fi Pra Não Ter Dor De Cabeça Com Loop Infinito De Atualização E Nem Nada E Como Vocês Podem Ver Deu Tudo Certo Fiz Tudo Pelo Próprio Playstation 3 E O Blog Do Nosso Amigo Tecador Modern Tá Vendo Falta 30 Segundos Mais Uma Vez Pessoal Quem Puder Deixar Um Like Se Inscrever No Canal E Ativar O Sininho De Notificações Pra Mim Vai Ser Muito Útil E Eu Vou Agradecer Muito Vocês De Coração Beleza Pessoal 20 Segundos Certo Como Podem Ver Não Precisei Excluir Perfil Não Precisei Excluir Jogo Nem Nada Dos Jogos Que Já Estavam Aqui Eu Simplesmente Vou Instalar O Rem E Vou Instalar Uma Loja Direto Pelo Blog Do Tecador Modern Então Pra Vocês Verem Como Funciona Um Blog Tudo Com Tudo Que Você Precisa Pra Você Instalar Um Rem Pra Você Baixa Loja Aplicativos Tudo No Blog Do Tecador Modern Tem Que Você Precisa Beleza Download Concluído Agora Ele Rem Instale Signed PKG Tá Vendo É Um PKG Instalado Pessoal 90 Sempre Dá Aquela Paradinha Nos 99 E Aguarde Instalação Concluída Pessoal Como Vocês Podem Ver Não Mudou Nada E O Que A Gente Faz A Gente Vem Aqui Desligar O Sistema Certo Dá Um Tempinho Tá Vou Esperar A Luz Do Controle Apagar Tudo Certo E Ligando O Play Vamos Ver Agora Como É Que Ele Vai Tá Nossa Foi Mais Rápido Até Do Que Fazer Tudo Pelo Pendrive Aparentemente Ó Ó Quem Apareceu Ó O Rem Está Instalado No Console Pessoal Entendeu Então Tá Aí O Tecador Moda Colocou Um Login Senha Ou Quem Pudesse Ajudar Com Piques De Um Real Porque O Blog Dele Agora Ele Tá Sempre Fazendo A Manutenção Contagem E Os Servidores Que Ele Tá O Pano Os Arquivos São Agora Servidores Pagos Então Assim Todo Mundo Ajudando Ele Consegue Já Manter Os Servidores Dele Pagos Beleza Tá 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 Aqui O Servidor Certo Deixa Só Eu Apertar Aqui E Eu Tirar O Início Automático Da Sessão Finalizar Início Automático Da Sessão Pronto O Ativador Do REN Tá Aqui O PECA De Manager Tá Vendo Está Aqui Também Entendeu O Exploit Home Tá E O REN Está Aqui Instalado Beleza Pessoal Então A gente Vai Agora Aqui Ó Ativar O REN Beleza Ó REN Ativado Tá Vendo Foi Mais Rápido Do Que Você Instalar O REN Por Base De Pendrive Agora A gente Vem Aqui Vai Em Pesquisa Na Internet Vamos Lá No Blog Do Tecador Moda Moda De Novo Tá Bom Tecador Moda Blog Spot Tá Vendo Ele Não Tem Um Salve De Login Ó Um Pó Que Ó Lá O Wilson Não E A Senha Ó Will 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 Certo E Vamos Entrar No Blog Deixa Eu Só Ver Aqui Já Foi O Desbloqueio Tá Arquivos Para Desbloqueio Ferramentas Tal Lojas Vão Aqui Em Lojas Tá Vamos Ver Aqui Tem Uniply Games Tal LR Store VIP Tem Também Vamos ver Lojas Frias Licenças Tá Fix Multistore Multifix Tá Tem Aqui Também Vamos Ver Aqui Canal Cadê Agosto Store Tá Aqui Ah Wikistore Thanos JXL Ó Tá Vamos ver Se a gente A A Din Store Aqui Ó Tá Vamos baixar A Din Store 3.0 São 200 Mega Eu vou Fazer Assim Pessoal É Eu vou Deixar Para Baixar Loja Essas Coisas Diretamente No Próximo Vídeo Tá Bom Senão O Vídeo Vai Ficar Muito Longo E Esse Aqui Foi Só Para Mostrar Como Instalar O Rem Diretamente Pelo Blog Do Tecador Modo Beleza Pessoal Tá Aqui Você Vai Digitar O Tecador Blog Tá Certo Se Você Queria Usar O Meu Usuário Eu Vou Falar Hoje É Quarta Feira Ele Vai Estar Disponível Até Sexta Feira Entendeu Se Você For Inscrito Do Canal Bem Então Você Vai Digitar Aqui O Login Tá Aí Você Vai Por Aqui O Login Tudo Certinho Tá Os QR Code Pra Você Fazer Doação Os QR Code Do Grupo Do WhatsApp Dele Tudo Aqui Certinho Tá Você Só Vai Digitar Aqui Login E Senha Puff Que Seja Tá Vamos Entrar Aqui De De Novo Rapidinho Tá Você Vai Vim Aqui O Wilson Tá Depois Você Só Digita A Senha Rapidinho Will Aperto Start Entra E Você Só Vem Aqui Arquivos Para Desbloqueio PS3 Tá Vendo Aí Você Tem Aqui Fique Sem Atualizar Aí Você Só Vai Baixar Aqui HFW Tem O Multiman Tem Webman Mas Isso Aqui Você Baixa Ou Você Baixa O Deles Ou A Maioria Das Lojas Que Você For Baixar Instalar No Seu Console Também Já Tem Beleza Pessoal Então Vou Parar Por Aqui Agora Tá E No Próximo Vídeo Eu Mostro Para Vocês Como Baixar Loja Multifix No Pelo Blog Do Tecador Moda Beleza Pessoal Tá Aqui O Nosso REN Já Tá Ativado Já É O Começo Ele Tinha Alguns Jogos Já No Console Tá Que Era Pela Conta Certinho E Agora Ele Vai Ter O REN E Vai Poder Desfrutar De Grandes Coisas Beleza Pessoal Vou Parando Por OK daher Em zł Pes 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 E Pes Pes Tip Pes Pes